Alô, bom dia, seja bem-vindo, você está no canal Professor Bevei nesta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021 E a lua de mel acabou The honeymoon is over Mas calma, não estou falando da minha lua de mel, eu e Dona Lucimar vivemos uma permanente lua de mel Ou pelo menos quase isso Temos as nossas rusguinhas de vez em quando, quem não tem, não é mesmo? Mas estou falando da lua de mel entre Neftal Bennett, o primeiro-ministro de Israel E o abilolado Joe Biden As relações entre Estados Unidos e Israel estão entrando por um caminho turbulento, para dizer o mínimo Talvez muito pior do que fora entre Barack Hussein Obama e Benjamin Netanyahu, num passado bem recente Obama não é novidade para ninguém, nunca gostou de Israel Mas agora parece que a Casa Branca tem um inquilino que gosta ainda menos Joe Biden Eu já explicarei por quê Bem, acontece que os Estados Unidos e Israel estão enfrentando turbulências na área ideológica Como era de se esperar Aliás, eu venho apontando para isso já há um bom tempo, aqui neste Umir de Canar A rusga do momento está em relação aos assentamentos israelenses na Judéia e na Samaria Biden se opõe radicalmente contra novos assentamentos de judeus na Judéia e na Samaria Apesar de Bennett ter informado a Casa Branca que não se trata de assentamentos em grande escala Não, são assentamentos pontuais, problemas pontuais que acabam redundando sim em pequenos pontos de assentamento Mas nem isso Biden quer saber Outro problema sério na relação entre os dois países Veio recentemente do fato de Israel ter divulgado uma lista de ONGs que atuam em Israel Classificando-as como grupos terroristas Porque estão a serviço, evidentemente, da ideologia antissemita Ou do pensamento antissemita E favoráveis a grupos como Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e por aí vai Os Estados Unidos de Biden não gostaram Da relação entre essas ONGs e grupos terroristas Ou a designação terrorista Até porque os Estados Unidos mandam muito dinheiro para as tais ONGs Esses Estados Unidos aí de Biden, é bom dizer Porque o de Trump não tinha nada com isso O fato é que ficou muito chato Esse negócio de Biden se opor Às decisões tomadas dentro do gabinete de Neftali Bennett É uma interferência direta à soberania de Israel Mas estamos no âmbito da política e aí vale tudo Assim como, por exemplo, Biden ter decidido Abrir um consulado na Jerusalém Oriental Para palestinos Para incrementar Ou melhor, acelerar A criação do Estado Palestino É claro que Israel foi absolutamente contra E por ter sido contra E por ter sido contra Aumentou essa animosidade entre os dois líderes Biden chegou a dizer Que proibir o consulado americano Na faixa oriental de Jerusalém É interromper o processo da criação do Estado Palestino Bem, mas Isso não é novidade vindo de Biden Ele está nesta luta Ante Israel Há muitas décadas E agora o pepino está na mão de Neftali Bennett Ele precisará resolver esses embrólios Como, por exemplo Permitir ou não o assentamento Novos assentamentos Na Judéia e na Samaria Se não o fizer Será tratado pelo Knesset Como o lacaio de Biden Ou então o garotinho Que tem a orelha puxada Lá pelo inquilino da Casa Branca A todo momento Perderá apoio político Evidentemente Perderá apoio político Na ala da direita Que é o que mais lhe garante o poder Quem sabe Conseguirá ainda algum apoio Entre os Entre a direita moderada Ou a direita morna Por assim dizer Mas é pouco Então terá que agir em relação a isso Mostrando que é sim Soberano nas suas decisões Como primeiro-ministro O que trará Novas Complicações No futuro Mas algo parece Nos leva a crer Que Biden Ou melhor Que Bennett Não seguirá Sendo fiel A Biden Por muito tempo Ele estreitou Os laços Com Vladimir Putin É Aproximou-se Muito da Rússia Nos últimos dias Isso também é perigoso Para Israel Tendo em vista Que as profecias Dizem O perigo vem do norte E quando se aponta Uma linha reta De Jerusalém Em direção ao norte Acaba se parando Em Moscou Pois é Mas enfim É preciso ter amigos Nesse momento Em que as coisas Estão bem quentes Temos atores poderosos De olho em Israel Como sempre Para variar China Irã A própria Síria É preciso sim Ter bons amigos Nessa hora O problema É que o bom amigo De sempre De Israel Os Estados Unidos Já não podem mais Ser quem sabe Classificados Como tal Os americanos Liderados Por Biden Lá na Casa Branca O staff de Biden Do governo É quase todo Anti-Israel Basta vermos O passado De gente Como Antony Blinken Por exemplo Agora Isso é desnecessário Porque o principal Nome do governo Joe Biden Dedicou uma carreira Inteira Para combater Israel E aí Pergunta-se Bennett Será um líder Forte Como for A Menar Em Beguin Por exemplo No passado Sim Porque De Menar Em Beguin É que vem O exemplo De como Israel Sobreviveu A políticos Como Biden No passado Vejam Por exemplo O que aconteceu Em 22 De junho De 1982 É Talvez Muitos dos amigos Aqui Nem tinham Nascido ainda Em junho Em 22 De junho De 82 Biden Era apenas Um senador Por Delaware E Confrontou O então Primeiro Ministro Menar Em Beguin Durante Seu depoimento No comitê De relações Exteriores Do senado Ameaçando Cortar A ajuda A Israel Vejam Essas ameaças Por parte De Biden Vem de longa data Como disse No começo Menar Em Beguin No entanto Respondeu Energicamente Ao político Biden Ao senador Biden Não nos ameace Cortando sua ajuda Isso não Vai funcionar Não sou um judeu Com joelhos Trêmulos Sou um judeu Orgulhoso Com 3.700 anos De história E civilização Ninguém Veio ao nosso auxílio Quando estávamos Morrendo Nas câmaras De gás E nos fornos Ninguém Veio Em nosso auxílio Quando estávamos Nos esforçando Para criar O nosso país Nós Pagamos Por isso Nós Lutamos Por isso Morremos Por isso E manteremos Os nossos Princípios Vamos Defendê-los E quando Necessário Morreremos Por ele Novamente Por eles Novamente Com Ou sem A sua Ajuda Tá aí Políticos Eram Assim No passado Hoje É muito Difícil Encontrar Um político Bolsonaro É um Deles Mas Aqui no Brasil O resto Parece estar muito Longe Desta gloriosa Incumbência Deste dom divino Dom da Política Menar Em Beguin Era um Político Resta Saber Agora Se o Primeiro Ministro De Israel É também Um Político Ele Poderia Se Inspirar Em Beguin Bem O problema De Israel Não é Só Em Relação A Política Dos Estados Unidos E ao Seu Mais Novo Desafeto Joe Biden Hoje O Jerusalém Post Noticiou Que Um Novo Ataque Hacker Foi Perpetrado Contra Israel Um Grupo De Hackers Chamado Moses Steff Ou O Cajado De Moisés Afirmou Nesta Semana Que Conduziu Com Sucesso Um Ataque Cibernético Ao Ministério De Defesa De Israel Divulgando Arquivos E Fotos Que Afirma Ter Obtido Dos Servidores Do Ministério O Site Da Moses Steff Afirma Que O Grupo Hackeou Mais De 165 Servidores E 254 Sites Compilando Mais De 11 Terabytes De Dados Desses Sites Hackeados Inclui-se O Israel Post O Ministério Da Defesa E Arquivos Relacionados A Benigantes No Ministério Da Defesa Além Da Empresa Electrum Sillag E A Epsilor Bem O Que É De Se Espantar Nesta Informação É O Nome Do Grupo De Hackers Cajado De Moisés E Isso Sugere Claro Que São Hackers Judeus Mas Mas Seria Mesmo Bem Eles Justificaram O Seu Ataque Por Conta De Algo Como A Má Política De Israel Que Leva Os Filhos De Israel Para Guerra A Injustiça De Mandar Soldados A Guerra Enfim Coisas Do Gênero Um Mimimi Mais Ou Menos Nesta Linha Bem Daí Suspeita-se Evidentemente Que Não Sejam Judeus Apenas Usar Um Nome Que Sugere Serem Judeus Mas Também Nisso Aí Pode Haver Sim Uma Lorota Um 171 Podem Muito Bem Ser Hackers Iraneanos Por Exemplo Porque Afinal Condenar Os Soldados Ou Melhor Condenar O Governo Por Mandar Soldados A Guerra Em Relação A Israel É Condená-lo Ao Desaparecimento Israel Precisa Se Defender E É Assim Desde A Criação Do Estado Moderno Ou Melhor Desde Sempre Mais De 3.700 Anos Como Dissera Menah Em Beguin Bem Mas A Questão É A Seguinte Esse Não Foi O Primeiro Ataque Hacker Nem Será Último Vejam Por Exemplo O Que Diz Também O Jerusalem Post Em Relação Aos Ataques O National Cyber Detectorate Declarou Em Resposta Aos Vazamentos Que Advertiu Repetidamente Que Os Hackers Estão Explorando Uma Vulnerabilidade No Serviço De E-mail Da Exchange Para Atacar Organizações De Israel Isso De Acordo Com A Inet Agora Vejam Que Relação Impressionante De Ataques Nos Últimos Anos Ouvimos Muito Sobre A Exposição De Detalhes De Soldados E Informações Militares Em Vários Níveis De Classificação Relatando Falhas Na Segurança Da Informação Em Vários Sites E Aplicativos Isso Quem Diz Foi O Consultor De Segurança Cibernética Enat Meiron Disse Quarta-feira Ontem E Acrescentou Que Embora A Maioria Das Exposições Fosse Aparentemente Inocente Esses Incidentes Mostram Que Existem Grupos De Completam Sistematicamente Informações De Israel Meiron Destacou Que Os Atacantes Que Os Hackers Que Pretendem Impactar A Imagem De Israel Um País Que Se Vê Como Uma Potência De Segurança Cibernética São Pacientes E Não Revelam Todas As Suas Cartas Outra Empresa De Tecnologia Israelense Cyber Reason Revelou No Início Deste Mês Que Mal Kamak Um Grupo De Hackers Iranianos Apoiados Pelo Estado Do Irã Estava Executando Uma Operação De Espionagem Cibernética Altamente Direcionada Contra Empresas Aeroespaciais De Telecomunicações Globais Roubando Informações Confidenciais De Alvos Israel E No Oriente Médio Bem como Nos Estados Unidos Rússia E Europa A Aniaça Representada Por Mal Kamak Ainda Está Ativa Segundo O Departamento De Defesa De Israel No Mês Passado Um Grupo De Hackers Chamado Deus É Deus Vazou Dados Que Afirma Ter Obtido Em um Ataque Cibernético A Empresa De Serviço De Call Center A Empresa Israelense Voice Center E Também De Clientes Da Empresa Os Dados Vazados Até Agora Incluem Câmaras De Segurança E Imagens De Webcam Carteiras De Identidades Fotos Mensagens De Whatsapp E E-mails Além De Gravações De Ligações Telefônicas Uma Série De Ataques Cibernéticos Tem Atormentado Empresas E Instituições Israelenses Nos Últimos Dois Anos Incluindo A Israel Aerospace Industries Segura Seguradora Shirtbit E A Empresa De Software Amital A Direção Nacional De Cibernética Informou Que Tratou De Mais De 11 Mil Consultas Em Sua Linha Direta 119 Em 2020 Cerca De 30% A Mais Do Que Tratou Em 2019 A Direção Fez Cerca De 5 Mil Pedidos A Entidades Para Lidar Com Vulnerabilidades Que As Expõe A Ataques E Entrou Em Contato Com Cerca De 1400 Entidades Relacionadas A Tentativas Ou Ataques Bem Sucedidos E Isso Está Mostrando Evidentemente Que Israel Tem Hoje Um Calcanhar De Aquiles Sim Há Um Furo Há Um Buraco Na Sua Segurança E Isso Em Relação A Cibernética Que É Também Ou Pelo Menos Faz Parte Também Da Guerra Do Presente Quem Diria Achávamos Nós A Nossa Vã Filosofia Que Israel Era Invulnerável Pelo Menos O Seu Sistema De Segurança Mostrava Pouquíssimas Falhas Pois É Mas Aí Está Uma Realidade Que Não Pode Ser Escondida Não Israel Israel Tem Sim Pelo Que Estamos Vendo Graves Problemas De Segurança No Âmbito Cibernético O Que Pode Causar Sinceríssimos Problemas Para Um País Tão Cobiçado E Tão Atacado E Para Terminar Quero Mandar Um Abraço Para Charles Oliveira Nunes Que Fez Um Comentário Em Outro Vídeo Mas Que Tem Tudo A Ver Com O Que Acabei De Falar Ele Diz O Seguinte A Bíblia Já Nos Fala Isso Há Milhares De Anos Obrigado Professor Por Reforçar Essa Mensagem Ah Me Mande Um Abraço Eu Não Lembro O Vídeo Em Relação A Qual Vídeo Era Esse Comentário Mas Caiu Perfeitamente Bem Agora Então Tá Aí Charles Oliveira Nunes Um Grande Abraço Irmão E Obrigado Pelo Seu Comentário Profético Quero Também Mandar Um Abraço Ao Darlan Motoqueiro Professor Belei Se Todos Se Todos Teve Direito A Um Abraço Da Vossa Pessoa Então Eu Quero Um Também Viu Tá Aí Darlan Motoqueiro Um Grande Abraço Meu Irmão E Para Terminar Agora Para Terminar Mesmo Quero Mandar Um Abraço Para Carlinha Mazan Professor Querido Manda Um Abraço Para Mim Então Tá Aí Carlinha Mazan Um Grande Abraço Querida Amiga E Um Abraço A Todos Os Amigos Do Canal Se Vocês Gostaram Desse Vídeo Deixem O Seu Joinha Se Não Gostaram Não Tem Problema Deixem O Seu Des Joinha Amém